E hoje é dia da gente conferir as melhores ofertas da semana. Tá tendo muita coisa boa pra quem quer comprar hardware e também periféricos. Cadeira gamer, teclado... E muita coisa legal, galera. Placa de vídeo, processador... Galera, ó, hoje eu vou fazer um giro de ofertas com vocês, onde eu vou mostrar os melhores produtos custo-benefício, seja na China, seja no Brasil, o que é que tá valendo mais a pena, tá? Então fica até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que uma das coisas você vai acabar levando. E tem muita coisa bem barata mesmo, valendo super a pena. Mas antes da gente começar, a gente vai deixando aquele likezão monstruoso, se inscrevendo no canal e vamos lá pra mais um vídeo. Opa! Quero ativar esse Windows aqui, eu vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? GVGmol? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$55? Saia agora da craqueagem, você também. Compre o seu Windows original no site da GVGmol. O Windows 10 Pro saindo por apenas R$55, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro! Ó, rapaziada, hoje é um ótimo dia pra quem quer comprar monitor gamer, cara. Tem muito monitor bom, realmente com preço top mesmo, custo-benefício insano. Vocês podem ver por aqui, ó. Aqui no Uri Indica, né, nosso grupo de ofertas, que inclusive vai estar no primeiro link da descrição, vocês podem procurar pelo que vocês querem, tá? Por exemplo, coloquei monitor. Rapaziada, ó, vamos começar falando desse monitor de 34 polegadas. Inclusive, eu tenho um bem semelhante a esse aqui, só que é uma versão preta, tá? Esse monitor, ele tem um painel VA, ele tem 2.5K, né, de resolução. Basicamente, é um monitor Quad HD. A gente tem um monitor aqui com Free 5, 1 milissegundo de tempo e resposta, né, 165 Hz. Então, assim, é um monitor gamer, mas pra produtividade também. Aquele monitorzão, né, 34 polegadas, que é bem interessante. Mas vocês também conseguem jogar porque ele tem 165 Hz. Então, assim, é bem legal pra quem quer jogar um jogo campanha, um jogo competitivo, e também quer ter a produtividade, né, de ter uma tela bem mais longa, onde você vai conseguir fazer bastante coisa. Mas ainda se tratando de monitores, olha só isso, o monitor da Super Frame, esse aqui é um Precision Ultra Curvo, tá? 31.5 polegadas, galera, 165 Hz, né, 32 polegadas praticamente, curvo, inclusive, por 1.099 reais, né, 1 milissegundo de tempo e resposta e tal. Cara, é um monitor muito legal, muito legal mesmo. Então, ó, pra quem quer realmente comprar monitor, hoje tá tendo muita oferta legal, ó, esse aqui é um gamer ninja, ó, 630 reais, 23.8, 75 Hz, Full HD, IPS, né, já é um monitor mais barato. Olha só isso aqui, galera, 700 conto, 24 polegadas, Full HD e painel IPS. Mano, isso aqui é insano, não tenho o que falar, véi, tá muito bom, muito bom mesmo, tem muita oferta top do monitor. Vocês podem ir subindo aqui, que vai ter muita coisa legal, tá? A gente postou hoje muita coisa, tem muita coisa top mesmo de monitor, aproveita. Inclusive, olha só esse monitor de 34 polegadas, esse aqui já é um pouco mais barato, ó, 1.800 reais, pegaria esse, não pegaria aquele prata não, véi, é 400 conto a menos, véi. E no final das contas, é a mesma coisa, mesma coisa, na usabilidade, ó, monitor curva, ultra-wide, quad HD, pá, 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 165 Hz, cara, muito top esse monitor, eu falo isso porque eu tenho um bem semelhante aqui também, de 34 da Superframe, e vale cada centavo, muito bom mesmo. Mas saindo um pouco de monitor, a gente também tem outros itens bem interessantes. Olha só, a gente tem umas memórias aqui da marca Juhor, que inclusive tá errado aqui, ó, 320 GB. O Evandus colocou aqui que ela tem 320 GB, mas na verdade ela tem 32 GB, tá? São duas memórias de 16, né, totalizando 32 por 162 reais. Cara, isso aqui tá tão barato que eu vou até ver se eu compro um aqui. É claro. Ah, inclusive, chips da Samsung, tá, pessoal? Chip Samsung é top. Ó, teclado mecânico da I-Z, 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 108 reais. Tem outro teclado aqui mecânico também, ó, Bluetooth e tal, 100 reais. Cara, são teclados aí mais básicos e tal, mas assim, cara, por 100 pila, não tenho o que falar, véi. Esse aqui, inclusive, é sem fio. Tem mais um teclado mecânico aqui, ó, esse é um pouco mais barato, 83 reais. Cara, esses tecladinhos aqui, cara, quebra pau de boa, véi. Vocês podem comprar porque são produtos baratos, mas que valem realmente muito a pena. Ó, tem aqui esse da Redragon, esse aqui é sem fio, tá, 189 reais, RGB, pá. Temos aqui kit de fãs da Aigo. Eu tenho essas fãs aqui, são ótimas, inclusive, tá. A gente tem aqui três fãs por 89 reais no AliExpress, não é taxado isso aqui, tá, pessoal. Envio, inclusive, direto do Rio de Janeiro, tá. Então tem estoque no Brasil dessas fãs. Olha só que top, velho. 89 conto, fãs é RGB. E o frete, galera, tá diretaço do Brasil. Então, assim, tá bem interessante, ó. Tem um kit com três, tem um kit aqui também com cinco. Eu pegaria logo essa com cinco, velho, porque tá 135 reais. Tá muito top isso aqui, velho. Galera, pra quem quer comprar placa de vídeo no Brasil, imóvel com garantia, tem duas opções interessantes aqui na Terabyte. Uma delas é a RTX 4060. Esse aqui é um modelinho mais premium, né, triple fan e tal. Tá 2.099 reais. Mas eu, sendo bem sincero, eu optaria pra um modelo um pouco mais barato. Eu acho que não tá tendo aqui em estoque, hoje, um modelo mais barato. Acho que dá pra achar essa 4060 um pouquinho mais barato, tá. Então, eu não pegaria. Só que eu pegaria uma placa que tem um desempenho praticamente igual e ela tá mais em conta. Olha só isso aqui, pessoal. A RX 7600, ela tá saindo aqui, ó, por 1.900 reais. E ela tem um desempenho idêntico à 4060. Vocês podem ver no próprio Tech Power App. Bota print aí, editor, RX 7600 aí no Tech Power App. No comparativo com outras placas, ela vai ficar praticamente igual à 4060, sendo que ela tá custando aqui um pouco menos. Inclusive, ela entrou em promoção já por 1.780 reais aqui na Terabyte. Então, assim, esse mesmo modelo, né, da Gigabyte também. Mesma marca que tá vendendo a 4060 também, por um preço mais abaixo. Então, assim, eu, particularmente, prefiro pegar a RX 7600, porque é uma placa bem interessante. E ela tem um desempenho de jogo 4060, sendo que ela vai custar menos. É verdade. Inclusive, galera, pra quem quer placas mais premium, a gente tem aqui a 4070 Ti da MSI por 5.000 reais. Já é uma placa um pouco mais cara, mas a gente tá falando também de uma 4070 Ti, né? Desempenho topzera de verdade. Cinco pau. Lá ele! Plaquinha MSI Ventus 3X. Um modelinho bem bonito, como vocês podem ver, ó. Realmente tentador. É uma placa mais cara, mas também, cara, isso aqui é premium, né? Puro suco do milho verde, véi. Isso aqui tem até um suportezinho, véi. Um luxo. A gente tem algumas placas no AliExpress que estão valendo a pena também, tá? Como, por exemplo, a RTX 2060 Super da Soyo. Lembrando que esse produto em específico, ele não tem aquele estoque do Brasil. Então ela tá saindo 872 reais, é uma 2060 Super da Soyo, né? E ela pode vir a ser taxado em 60% sobre esse valor. Porém, ainda tá bem estável, pessoal. O que vai ser taxado e o que não vai. Nesse primeiro momento, ainda dá pra comprar sem ter essas taxas aí exorbitantes. Porque ainda não tá organizado na Receita Federal como é que tudo isso aí vai funcionar. Então assim, tá sendo sorte e azar. Você pode comprar e pode vir a ser taxado em 60% ou pode comprar e não ser taxado em 60%. Às vezes nem ser taxado. Então assim, é sorte. Você pode pegar e pode não pegar. Como a gente também tá tendo aqui algumas opções de 2060 Super. Por exemplo, aqui no próprio Brasil, né? No próprio AliExpress Brasil. Eu acho que vale a pena sim você, talvez, dar uma analisada. Ficar ali dentro do Iurindica. Sempre olhando se vem o estoque de uma 2060 Super ali da Veneda. Porque você pode acabar pegando um pouquinho mais caro ela. Mas você já pega sem taxa e já com o estoque no Brasil. Como eu fiz. Que eu até fiz vídeo pra vocês. Inclusive, a minha, ela já deve tá chegando. Eu comprei a RX 580. Também comprei a 2060 Super da Veneda. Hoje ela deve tá sem o estoque no Brasil. Mas, logo, logo pode aparecer. Realmente ela tá sem o estoque aqui do Brasil, tá? Como vocês podem ver. Entrega apenas da China. Mas eu já entrei em contato com os vendedores. Eles estão trazendo mais produto. Então, essa é uma questão de tempo pra ela voltar o estoque aqui no Brasil também. Galera, tem outros produtos bem interessantes. Como, por exemplo, o Montec X3, tá? Esse produtinho aqui, a gente fez vídeo dele, tá? Tem vídeo analisando esse gabinete. Gabinete fenomenal. Ele vem com seis fãs. Que elas são fracas. É mais uma questão de branding, né? De ver ali o PCzão realmente bonito e tal. Mas, assim, pelo preço de R$259, tá valendo super a pena. As fãs resfriam sim. Faz diferença. Mas elas não são aquelas fãs incríveis. Mas, cara, R$259, com gabinete branco, bonitão, tampa de vidro. E com seis fãs RGBs, é insano, velho. Não tem o que falar. Vale muito a pena isso aqui. Ó, controlezinho GameSir T3. Eu vou comprar esse controle pra gente fazer review no canal, tá? Pode ficar tranquilo. Vou até colocar meu carrinho aqui. Memórias Asgard, galera. 2x8 da Asgard T3, ó. R$167. Opção também bem interessante. A gente tem vídeo no canal sobre essas memórias aqui. São 3.200 MHz, inclusive. E aqui nós temos uma fonte que tá dando o que falar lá no AliExpress. Pois é, a GameMax trouxe produtos aqui, galera, diretamente no AliExpress. Porém, com estoque no Brasil, tá? Com garantia, nota fiscal, tudo bonitinho, livre de taxa, tá? Essa fonte aqui é uma GP650 da GameMax, que inclusive foi aprovada lá no teste do Teclab. R$290, com frete grátis já, tá? E a gente pode parcelar até 12. Aqui é duas vezes, porque não tem ruros pra duas vezes. Mas até 12 também você pode vir a parcelar. E, galera, muito insana essa fonte. Ela é branca, bonita, 650 watts, bem interessante pra você que quer comprar, por exemplo, pra rodar com uma 3070, uma RX 5700 XT. Ou até mesmo essas placas com uma RTX 4060, RX 7600, né? Essas placas aí mais novas. Ó, também tem um ponto legal, galera, que chegou um estoque no Brasil de placa-mães Brasil. Ainda não tá vindo muita coisa assim. Aos poucos os vendedores estão estocando o produto aqui. E uma loja trouxe aqui bastante placa-mãe X99, ó. X99 MR9A, K9, a MR9A Pro, a MR9S. Então, assim, tá tendo já estoque de placa-mãe no Brasil sem taxa. Ó, essa placa-mãe tá no Brasil sem taxa. Essa outra versão tá no Brasil sem taxa. Essa outra versão aqui, ó, 400 conto, velho, no Brasil sem taxa. Essa garotora também. Mas é aquele lance, ó, teve estoque hoje. Às vezes uma dessas pode cair o estoque, volta o estoque. Então, assim, tem que estar sempre olhando ali pra você pegar o produto com estoque no Brasil. O macete mais legal pra você pegar esses produtos é você estar aqui dentro do Yuri Indica, tá? Então, assim, é importante você estar aqui dentro, porque a gente vai mandar em primeira mão nas promoções pra vocês. Então, assim, acabou o estoque, a gente não manda. Voltou o estoque, a gente já tá mandando aquela oferta lá. Então, é legal você entrar dentro do Yuri Indica, seja nos grupos do WhatsApp ou do Telegram. E o link tá na descrição aqui desse vídeo. Galera, também temos aqui, ó, RX 5500 XT do AliExpress, R$ 526. Mesmo lance, você pode ver essa taxada, mas mesmo sendo taxada em 60%, ainda vai sair muito mais barato do que comprar essa placa no Brasil. E é aquele lance, pode ver ter estoque no Brasil. Então, mais uma vez, você pode entrar no Yuri Indica pra você aproveitar quando aparecer ela no AliExpress com estoque direto do Brasil. Tem outros produtos, como, por exemplo, aqui, o Aigo Ice 400 SE. SSD da X-Ray Disc aqui, de 1TB, por R$ 170,00. Inclusive, NVMe, muito top esse SSD, já testei ele. Memórias aqui da Jazz Air RGB, bem bonitas, ó. 16GB aqui, por R$ 177,00. Tem muito mais produto, pessoal. Ó, Ryzen 5600, Ryzen 5500. Esse notebook aqui, eu tô com ele pra review, inclusive, e tal. Esse aqui é um Ryzen 7, 5800H, 16GB de memória... Aliás, 8GB de memória, GTX 1650, eu tô com ele lacradinho ali do lado pra gente fazer review dele. Muito top esse notebook, tá? Pelo preço de R$ 3600, acho que tá super valendo a pena. Olha só, tem umas memórias da King Bank, galera. Com frequência de 4.000 MHz, ó, por R$ 145,00. 16GB de memória, tá? 2x8, 145 conto. Então, assim, opção bem interessante de memória também. PS5 aí, ó, R$ 3600 conto aí, ó. PS5zão pra mesa total. Dá pra passar lá na Amazon até 10x sem juros, inclusive. Muito top pra quem quer um PS5. Por aí vai, pessoal. A gente tem bastante produto aqui, ó. Por exemplo, mesa da quadra por R$ 220,00. Essas mesas aqui eu uso no canal até hoje, tá? Até hoje. É a mesa que eu tô vendo aqui de frente, que tá o meu PC aqui. Que vocês não tão vendo porque vocês tão vendo outra mesa aqui. Eu tô vendo uma mesa aqui na minha frente, que é essa mesa que vocês tão vendo na tela. É tudo uma matrix, tá ligado? Isso aqui é a matrix que a gente tá vendo. Ah, Vignomo, Vefadas. Mas, enfim, pessoal. Aqui no Yuri Indica, a gente posta oferta diariamente. As melhores ofertas do Brasil e da China também. Olha só esse gabinete com três fãs aqui. RGB, né? Dá super frame por R$ 169,00. Então, assim, se vocês querem pagar barato, tem que entrar aqui dentro do Yuri Indica pra poder pegar essas oportunidades. Tem muita coisa legal, tá? Muita coisa legal mesmo, como vocês tão vendo aqui. Cadeira gamer também. A gente postou bastante coisa hoje, tá? Teve bastante cadeira gamer. Teve kit Zion também. Aqui, ó. Cadeira gamer zona por R$ 619,00. Isso aqui é uma cadeira gamer mais feminina, né? Branquinha com rosa. Mas tem outras opções também bem legais. Olha só. Oave Speed aqui, ó. De 1TB por R$ 252,00 também. Então, ó. Olha só esse kit Zion. Kit Zion com R$ 2650 V2. 8GB de memória. Aliás, R$ 2,18,00, né? Por R$ 233,00 com placa-mãe também. Então, é uma opção bem interessante. Eu vou comprar esse kit aqui agora. Vou até abrir o link dele pra poder comprar pra gente fazer vídeo no canal. Ele tá R$ 265,00. Quando você coloca no carrinho, ele vai pegar um descontinho e vai ficar aqui o valor de R$ 233,00. E ele não é taxado. Não passa R$ 50,00. Então, pode comprar tranquilão. Olha só. Mais produto, pessoal. Com SPOC no Brasil. Placa-mãe R$ 11,50 por R$ 270,00. Livre de taxa. Produz já no Brasil. Pra quem quer montar um kit de quarta geração. No Intel já tem um processador aí. Às vezes pegou um processador barateza. É uma opção também interessante. E, galera, tem muito mais produto aqui que a gente pode estar pegando aqui no precinho também, no Yuri Indica. Mas, como eu disse, vocês têm que estar aqui, velho. Vocês têm que estar aqui. É o macete mais importante pra você pegar essas ofertas. Então, galera, esse aqui é o nosso giro de ofertas de hoje, tá? A gente pode fazer um ou dois vídeos de giro de oferta pra vocês aqui toda semana. Mas é importante vocês estarem dentro também do Yuri Indica, que é o nosso grupo de ofertas pra vocês conseguirem pegar essas ofertas diariamente assim que sai uma promoção nova, beleza? Lembrando que a gente posta vídeo diariamente aqui e também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, arroba Yuri Indica lá nessas outras redes, tá? E, galera, não esquece de se inscrever aqui no canal pra gente bater a meta de 300 mil inscritos. Conto com a força de vocês. E é isso aí. Se inscreve no canal. Links na descrição de todos esses produtos. E tamo junto. E aí E aí E aí E aí